Eu estou aqui com Antônio Maria, com Raimundo Silva e com Antônio Martins. Estão aqui representando os servidores das tintas Sucam, que hoje necessitam de tratamento médico contínuo, porque foram contaminados por um inseticida chamado DDT. E esse inseticida está no corpo dessas pessoas. E estão aqui pedindo o apoio para uma PEC, que é a PEC 101, do deputado Mauro Nazif, que concede a esses servidores, a nível nacional, um plano de saúde. E eu quero aqui declarar o meu apoio a essa iniciativa e dizer que nós vamos votar a favor para que essas pessoas tenham direito ao seu plano de saúde. A gente quer agradecer o apoio do deputado, que é da nossa região, que nós somos com o senhor deputado, para que quando for a validação, o senhor esteja presente para votar. Conte com o nosso apoio. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a visita de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.